Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no Alien Isolation, bora lá continuar com a nossa série. Tô pegando aqui algumas pilhas de bateria, pilhas e baterias né, pra lanterna. E vamos lá continuar seguindo aquele malucão que a gente tava indo junto, beleza? Desliga esse rádio, muito chato. E bora lá. Vamos lá galera. Nossa, tá tudo escuro velho. Vou ligar a lanterna aqui. É o F que liga, vamos lá. Tá, tem alguns locais que não precisa. Tá. Use sua lanterna pra encontrar a entrada da ventilação. Ali ó, não é aquilo? Não. Ahn, tá. Não é aqui que ele quer, pelo jeito né, não falou nada. Vamos lá galera. Realmente. Tudo escuro aqui mano. Achei. Trancado. Ah, por que que tá trancado velho? Vem mano. Ele vai arrumar uma parada aí eu acho hein galera. Boa. O E escala aqui, beleza. Bom, vou desligar a lanterna né, porque vai saber. Não é esperto ficar muito tempo aqui. Para de gritar mano, ó. Eu vou ficar gritando que nem um louco aí. É assim que todo mundo viaja por aqui. Só aqueles que querem continuar vivos. Torrens é o nome da sua nave né? Sim. Silêncio, ouvi alguma coisa. Sim, eu ouvi. Pode deixar. Eita. Esse cara é louco galera, e agora? Tá. Os caras se seguiram lá. Eu vou aproveitar e vou salvar o jogo aqui galera. Vamos lá. Para a gente não precisar voltar depois né. Caso aconteça alguma coisa. Sim, beleza. Tá, não é para usar a lanterna agora. Vamos ir de boa aqui. Vai mano. Ok. Entendi. Entendi. Você é menor do que eu, mas vai ter menos para mim. Tá. Eita, galera. Estou passando ali. Eu nem sei se é para cá, mas eu imagino que sim. Tá. Vamos passando aqui. Onde será que fica esse tal de girador? Se não for aqui, eu estou lascado. Porque eu vim para o caminho errado, então. Deixa eu dar um tab aqui. Vamos dar... Desliga o girador. Girador. Ah! É onde eu estou aqui, não é? Creio que sim. Deixa eu ver. Ah, é isso aí mesmo, galera. Cheguei certinho, ó. Perfeito. Nossa. Tá. Eu já entrei nessa passagem de ar. Não faço ideia onde eu vou sair agora. Mas vamos abrir aqui a parada. Vamos subir. Parece ter quebrado. E como saber... É por isso que temos aves. Vem. Me ajude a achar o interruptor para reativar. Caraca. Eu tenho quase certeza que alguém me viu ali. Tá aí agora para eu passar ali, velho. Ai, caramba. Vamos, vamos, vamos. Cheguei, galera. Nossa senhora, que tensão, hein. Injeção. Peguei aqui. Vou aproveitar para salvar o jogo de novo, galera. Vamos lá. Vamos lá. Salva aí, sim. Deu tudo certo lá. Maravilha. E agora a gente está indo até melhor no jogo, né. Está caminhando de boa. O que é isso? Nada. Tá. Vamos por aqui. Agente agregador, tem um terminal aqui. Vamos dar uma olhada, né. Vale a pena. Vista grossa, consegui obter aquilo que discutimos. Blá, 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 blá. Beleza. Ninguém pode levar nem retirar nada da lista sem falar comigo primeiro. Tá. Tá. Acho que nada de interessante aqui. Vamos lá, maluco. Vambora. Tá. Aqui não dá para fazer nada. Não. Aqui também não. E aqui. E agora, velho? Beleza, galera. A gente passou por aquele painel ali, né. Vamos lá apertar o botão junto com o cara. Boa. Eita. Atrás dele. Salve, Axel. Eu tenho que ir lá, velho. Vamos lá. Nossa. Vamos lá, vamos lá. Nossa senhora. Toma. Eita, porra. Ai, caralho. Vamos, mano. Bora. Nossa, eu quero correr mais do que eu. Vai, mano. Fui. Vamos. Você matou aquele homem. Porque ele ia me matar. Você salvou minha vida. É uma questão de sobrevivência. Ufa. Você entendeu? Você ouviu alguma coisa? Que diabos está sobre mim? Que diabos está sobre mim? Como é que eu faço agora? Para onde é que eu vou, mano? Ah, é aqui. Ah, não. É para cá. É para cá. Beleza. Vambora. Vambora. Ah, e agora, velho? Vai, caramba. Ah, olha essa música, velho. Que isso? Nossa, um ano para vir esse elevador. Sei lá o que é isso, velho. Eita, porra. Vai, mano. Mas que barulho é esse, mano? Vai, chegou, hein? Aê, finalmente. Quem quer? Chegue a torre Lorenz Sistek. Foi. Conserve a sua munição, já que não sabe quando pode precisar dela. Beleza. Eu nem tenho munição até agora. A parada foi louca, hein, galera? E aí, para que lado que eu desço? Para cá? Estação que atende a Sigson Tecnologias de Comunicação, aos serviços de suporte técnico e a GM de soluções exoplanetárias. Tá, eu não sei como que é o objetivo. Deixa eu ver. Vá para a Sigson Comunicações. Será que é aqui? É, não diz nada, né, galera? Enfim, vamos dar um rolê para cá enquanto isso. Vai que tem alguma coisa aqui. Ó, tem uma sala. Sintonizador necessário. Não tem nada. Tá, deve ser lá mesmo, galera. Vamos voltar. Vamos voltar. Nossa, acabou de chegar a parada. Demorou. O que é isso daqui? Sistema de reprogramação. Use a função reprogramar para ativar e desativar os sistemas próximos. Tá. Cara, isso aqui é meio... Meio bizarro, né? Tá. Que loucura é essa, velho? Tá, enfim. Não vou mexer muito com isso daí, não. Vamos lá. Mais uma viagem, hein, galera? Os terminais do mapa vão adicionar locais inexploráveis, sei lá o que. Não deu para ler. Mas é isso aí. Tá. Objetivo atualizado. Chegue à torre. Vamos lá. Sua segurança é importante para nós. Por favor, relate imediatamente quaisquer defeitos no transporte. E aí, será que eu vou para o 3 agora, na sequência? Aqui dá para salvar o jogo. Vamos salvar de novo. Tá. Ah, já que está salvo, vamos aproveitar e descer aqui para ver. Ah, é tudo no mesmo esquema, né? Uhum. Maçarico aí é um necessário. Tá. Provavelmente aqui também não tem nada, né? Na verdade, aqui abre. Nossa, que local louco. Tá, deixa eu ver aqui no mapa. Onde estou? Quem sou eu? Tá, era para ir para lá mesmo, galera. Mas de boa, estou explorando, né? Explorando. Para onde que eu vou? Caraca, velho. É bem longe aqui onde a gente vai. Nem tem marcado no mapa esses aqui, não sei porquê. Mas vamos lá. Está aberto. Nossa, que loucura. É só para ver, porque eu acho que não dá para fazer nada aqui. Tá, vamos embora. Vamos voltar. Opa, eu vi alguma coisa aqui em cima. Não é nada. Ó, aqui sim tem alguma coisa. Pesquisar. Composto B, injeção. Agente agregador. Não tem nada. Coletar cartão de identificação. Só isso, né? Tá. Beleza, era isso que a gente tinha que explorar e vamos lá para a estação... Ai, que cacete, que susto. Ah, velho, por quê? E agora? E agora, mano? Caraca, deve ter um susto que tem um pessoal ali. O que eu faço agora, velho? Detalhe que se eu não fosse explorar, né? Aquela área está limpa, eu acho. Eu acho. Bom, vamos lá, galera. Vamos ver o que esses caras vão fazer aí se eu chegar perto. Ó, tem um ali, ó. Ah, ele vai me ver. Certeza, velho. Ai, toma. Desgraçado. Nossa senhora. Mata... Ai, levei um tiro. Que susto, velho. Toma. Desgraçado. Já era. Ai, caceta. Está ali. É, vou pegar os... Será que eu posso pegar a arma desse cara? Pesquisar? Como assim? Ah, para, velho. Não posso pegar a arma do cara? E agora para matar aquele ali embaixo? Seu trouxa, eu vou pegar você por trás. No bom sentido. Ai, ai. Vamos lá. Vamos ver se o... Se o pessoal aqui do jogo é esperto, galera. Vamos ver. Ai! Cacete, que susto. É, ele é um pouquinho esperto. Vamos tentar correr e morrer. Pera da puta. Ele é um pouquinho esperto. Vamos lá. Tá. Deixa eu ver. Será que é no um ou três? É no um, né? Mas até que a gente foi bem, galera. A gente conseguiu matar dois de três, né? Que com arma realmente é bem apelão a parada. Não tinha nem como ser passivo ali. Então... O que que aconteceu, mano? O que que aconteceu, mano? Aconteceu nada. O vagão de transporte vai para a torre Loris e Stag. Aê, vamos lá. É, vamos ver pra onde que a gente vai agora. Se a gente vai parar naquele mesmo local, a gente já estava ali, porque é tudo muito igual. Eu nem sei, pra falar bem a verdade. Vamos ver. Tá, deixa eu ver, galera. Tá, calma. Que atende a Sikson Tecnologias de Comunicação, aos serviços de suporte técnico e a Gêmenes Soluções Exoplanetárias. Ah, tá. Pra onde que eu tenho que ir, velho? Não faço ideia, pra falar bem a verdade. Pense nos outros passageiros. Leve seu lixo com você. Tá. Tá, galera. Nem sei pra onde que eu tenho que ir agora. Bom, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou salvar o jogo aqui de novo, tá? A gente já passou aí de mais de 20 minutos de vídeo. E eu vou ensaiando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Vou dar um corridão aqui só pra ver. Se vocês curtiram, galera, deixa um like e um favorito pra apoiar a nossa série aí de Alien. O jogo tá ficando cada vez mais tenebroso, né? E creio que aqui seja a área certa, né? Ah, com certeza é. Bom, no próximo vídeo, então, a gente explora tudo isso. E é isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Fui! Fui!